Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre batons. Amo batons. Quem não ama, não é verdade? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar quais são os meus batons vermelhos favoritos. Mas antes, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, é só clicar no botão vermelhinho aqui embaixo. Também ative o sininho para você receber todas as notificações de vídeos novos. Aqui no canal nós temos vídeos todas segunda e sexta-feira às 17 horas. E também não esquece de deixar o seu like porque ele é muito importante para mim. E vamos lá começar! Bom gente, então nesse vídeo eu vou mostrar alguns dos meus batons vermelhos favoritos, como eu falei para vocês. Porém, os batons que eu vou mostrar aqui, eles não estão na ordem de preferência. Então, eu vou mostrando de forma aleatória. Cheguei vocês até um pouquinho mais pertinho para conseguirem ver melhor. E antes de eu começar a mostrar os meus batons, eu quero saber. Você é do time vermelho ou do time nude? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber qual tipo de batom, qual cor você prefere. Você prefere os vermelhos, os mais intensos, os vinhos? Ou você prefere aqueles mais clarinhos, mais nudes? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber que time você é. Então, vamos lá começar! Esse batom aqui é o batom Amei da Tracta. Esse batom já foi o meu preferido. Ele só não é mais meu preferido porque ele está acabando. E nesse meio tempo eu também adquiri outros batons. Mas com certeza ele é lindo. Fica a coisa mais linda nos lábios. Eu amo esse batom aqui da Tracta. Outro batom também que eu gosto bastante. Na verdade, todos eu gosto muito, né? Mas o próximo que eu vou mostrar é esse aqui da Avon. O nome dele é Vermelho Fatal. Ele é um batom em bala e ele é assim. Se vocês observarem bem, ele não é mate nos lábios. E ele vem nessa embalagem aqui. Já tem um bom tempo que eu tenho ele. Porque, sinceramente, eu acho a cor dele a coisa mais linda. Mas eu não uso muito porque ele acaba escorrendo um pouquinho. Às vezes acaba pegando no dente. Justamente por ele não ser mate. Mas a cor dele é maravilhosa. Antes de eu mostrar o próximo batom, já deixa o seu like aqui embaixo. Caso você ainda não tenha deixado. O seu like, ele é muito importante pra mim. Deixou? Então tá bom. Então agora a gente pode ir pro próximo. Eu sou apaixonada nesse batom. É esse aqui da Latica. Vem nessa embalagem assim. Bem fofa. Eu não sei dizer o nome dele. Mas se por um acaso eu achar aqui o nome dele. Eu vou colocar todas as informações de todos os batons que eu tô mostrando aqui no vídeo. Vou colocar tudo aqui embaixo no box de descrição. Aí ele é assim, ó. Esse batom fica a coisa mais linda nos lábios. Logo quando você aplica ele, ele fica parecendo que é um rosa escuro. Só que depois, na medida que ele vai secando, ele vai ficando um vermelho. Um que eu quero mostrar muito nesse vídeo, mas não é um batom, é esse lip tint caseiro que eu fiz. Ele nesse tom de vermelhinho fica a coisa mais linda nos lábios. Se você quiser saber como fazer o seu próprio lip tint, eu vou deixar o card aqui em cima. Porque nesse vídeo eu tô ensinando pra vocês como fazer um lip tint maravilhoso. Ele fica a coisa mais linda nos lábios. E também dá pra ser usado como blush. Fica perfeito. Então eu queria muito falar dele pra vocês. Os outros dois batons que eu quero mostrar, na verdade, eles não são vermelhos. Eles são pro vinho. Só que do vermelho pro vinho é só um passo, né? Então por isso que eu vou mostrar eles. Esse aqui é o da Make B Comfort Matte. O nome dele é Dark Rouge. Esse batom aqui, ele é um pouquinho mais escuro, né? Como vocês estão vendo. Mas ele é lindíssimo nos lábios. Esse daqui eu ganhei. Minha mãe que me deu esse batom. Outro batom também, nessa pegada de mais escuro, é esse aqui da Avon. Bem escurão. Esse batom aqui também fica a coisa mais linda nos lábios. Confesso que essas cores mais escuras eu não uso com tanta frequência. Mas eu gosto muito. Eu gosto bastante. E ele fica perfeito. Ele combina com vários looks diferentes. Eu amo esse batom. O nome dele é Amora Matte. Lindo, né? E o que eu tô usando hoje é um batom que tá aqui dentro do meu coração. Porque eu sou apaixonada por ele. Até porque é o meu primeiro batom da MAC. Então eu tô muito feliz quando eu comprei ele. Ele é a coisa mais linda. E ele vem nessa embalagem fofa. Todos os batons da MAC, né? Vem nessa embalagenzinha fofinha, redondinha aqui. E ele é esse aqui. O nome dele é Russian Head. Ele é muito lindo. Ele fica assim nos lábios. É ele que eu tô usando hoje. E esse batom aqui foi usado no filme da Malévola, se eu não me engano. No último filme da Malévola, ela tava usando esse batom aqui. Então, gente. Esses foram os meus batons vermelhos que eu mais amo. Os meus preferidos. Os meus favoritos. Me conta aqui embaixo nos comentários qual que você gostou mais. E se você acha que tem algum batom vermelho que eu preciso conhecer. Também põe aqui embaixo nos comentários que eu vou amar saber qual é o seu batom preferido. E me indica um aí se você souber, tá bom? Um beijo. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.